O Flamengo estava vivendo um momento de tranquilidade após a vitória sobre o líder Botafogo, mostrando que ainda é um forte candidato ao título da Copa do Brasil e mantendo viva a esperança de conquistar o Brasileirão. Além disso, Jorge Sampaoli, que estava sob pressão, ganhou um respiro com sua estratégia acertada no último jogo. No entanto, o mundo do futebol sempre nos reserva surpresas, e dessa vez não foi diferente. As notícias que circulam agora são de que Davi Luiz, um dos medalhões do Flamengo, está prestes a deixar o clube seguir para a Europa. O Besiktas, da Turquia, é o destino do experiente zagueiro. As informações pegaram a todos de surpresa no Mengão. O Besiktas, em busca de um zagueiro de renome, escolheu Davi Luiz para ser o novo reforço. O acordo entre o jogador brasileiro e o clube europeu já estaria palavrado, com um contrato de dois anos em vista. Davi Luiz, cujo contrato com o Flamengo termina em dezembro deste ano, parece estar com os dias contados no rubro negro. A imprensa turca relata que sua saída poderá ser efetivada se o Flamengo concordar em liberá-lo neste momento, sem exigir um grande montante financeiro. Dessa forma, o Flamengo se prepara para se despedir de um de seus nomes de destaque, enquanto o Besiktas recebe um reforço de peso para a sua defesa. A torcida rubro-negra ficará na expectativa para ver como o clube vai lidar com essa inesperada reviravolta no mercado da bola. O futebol sempre nos reserva surpresas, e essa é mais uma delas.